Há quatro anos, Arasatuba não conta com a fiscalização de excesso de velocidade feita por radares. Apenas um equipamento móvel que registrava as infrações nos pontos mais movimentados operou por mais tempo, mas o serviço também não funciona há um ano. O detalhe é que as multas de trânsito dispararam nesse início de ano e os números só não são maiores por conta da falta de equipamentos. A placa avisa, por aqui existe um limite de velocidade e outras regras de trânsito nem precisariam de placa para serem respeitadas. Mesmo assim, em Arasatuba, nos quatro primeiros meses deste ano, foram mais de 21 mil autuações de vários tipos de irregularidades. Tantas multas em tão pouco tempo é preocupante por ser quase 50% maior em relação ao mesmo período do ano passado. Esse número de infrações poderia ser ainda maior. É que o trânsito de Arasatuba não conta mais com a fiscalização dos radares fixos há quatro anos. Só havia restado um radar móvel que era revezado nas principais avenidas da cidade. Só que o contrato com a prestadora do serviço encerrou em junho do ano passado e nunca mais foi renovado. Desde então, respeitar o limite de velocidade nesses pontos fica por conta da consciência de cada um. O que os próprios motoristas acreditam ser difícil de encontrar entre os mais de 160 mil veículos que transitam pela cidade todos os dias. A pessoa não respeita ninguém, então acontece acidente. Sem sinalização, sem radar, sem nada, é isso aí. Tendo fiscalização, pelo menos o pessoal respeita, né? Porque dói no bolso, aí a pessoa respeita. Se não doer no bolso, o brasileiro não está nem aí. E os motoristas têm razão. Sem marcação cerrada, os acidentes aumentam. Só em 2016, foram 24 mortes no trânsito de Arasatuba. De janeiro até agora, foram quatro. A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana tem conhecimento dessa realidade e diz que medidas devem ser implantadas. Mas ainda não existe prazo para que elas saiam do papel. Uma data definida ainda nós não temos, mas nós já temos um projeto que já estamos em andamento, né? Estamos já na fase de término já do projeto, que seria um cinturão eletrônico na cidade. Faremos as lombadas eletrônicas, né? Que essas lombadas eletrônicas, ela disciplina muito a velocidade dentro do perímetro urbano e também os radares móveis. Além da Guarda Municipal, que monitora o trânsito, principalmente nas regiões centrais, a Polícia Militar tem intensificado a fiscalização em pontos críticos para evitar que os condutores abusem da velocidade. Foi identificado aqui no município de Arasatuba que as maiores infrações de trânsito com relação ao excesso de velocidade ocorrem na Avenida Brasília e Avenida Braão Buxala. Então foi intensificado o policiamento nesses locais e vai ser distribuído para as demais avenidas da cidade. Mesmo sabendo que os olhos da polícia não podem estar em todos os lugares, o motorista precisa entender que ao exagerar na velocidade pode colocar a própria vida em risco e a de outras pessoas. Não tem consciência, é a bolsa do trânsito, né? O senhor acha que tem que fiscalizar? Eu acho que sim, é bom. Quem anda certinho não vai ser punido, né? Não vai ser punido, é lógico. Tem que ter a fiscalização, sim, é importante. Se não, vira bagunça, tem muito acidente. Acho que a fiscalização é muito importante.